Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Jogos! Este é um vídeo de vitória, este é um vídeo de comemoração, este é um vídeo maravilhoso, este é um vídeo que vai encher de lágrimas os olhos de todos nós fãs de Warzone, venham comigo um tweet do Charlie Intel trazendo informações da Raven Software e o básico que está destacado é Breaking News, notícias avassaladoras, Warzone Pacíficos incluirá mudanças, All Dead Silence, remoção do Stopping Power, falow Stopping Power, e nerfs na Stan e no Heartbeat Sensor, o sensor de ataque cardíaco, falow concursiva, falow ataque cardíaco, meus queridos, que notícia gostosa, ai que delícia, vamos passar agora ponto por ponto do que foi postado aqui pela Raven Software no Twitter, vamos lá! Itens de loadout e também upgrades de campo, tá bom? Deadly Silence está sendo nerfado os rounds, né? As munições de Stopping Power completamente removidas, falow Stopping Power! Em adição ao detalhamento dessas exatas mudanças, a Raven Software também está olhando vários equipamentos, reconsiderando várias peças de equipamento, como os propostos nerfs, as granadas de concussão e também aos sensores de batimentos cardíacos. Outra olhada está sendo dada também nas armas corpo a corpo dual wielded, dual wielded são as armas duplas, as armas de duas mãos, como os Bastões de Kali e Sai. Você que gosta de baqueta, você que gosta de jogar de pauzinho, falou Bastão de Kali, né? E está falando aqui também para vingar, para dar justiça a todas as almas dos fantasmas, né? Que viveram uma vida muito curta devido no evento de The Haunting, os zumbis e também os fantasmas, que tomaram paulada e morreram muito rápido, né? E aí, então, resumindo, né? Os resultados, esperamos que as mudanças citadas previamente sejam um ajuste para deixá-las menos potentes no Warzone, along juntamente com o Gun Button. Gun Button é a bunda da arma. O que que é? A coronhada, não mais sendo um método primário de ataque em caldeira. Então, Gun Button, né? Coronhada. Falou! Vão nerfar a coronhada. Velho, eu estou chorando. Eu estou em lágrimas. Meus olhos aqui, ó. Os olhos aqui. Olha o Ogrão desenhando aqui, ó. Está aí, ó. Em lágrimas, ó. Em lágrimas. Chateado. Chateado, não. Exultante de felicidade. Exultante de alegria. Estou quicando na cadeira. Olha que maravilha. Outra mudança envolve também os marcadores de drop de loadout. Ou seja, as granadinhas que você joga, né? Para subir aquela fumaça vermelha e cair o seu loadout. Agora, eles só poderão ser utilizados depois, né? Eles só poderão ser comprados, né? Da loja depois que o evento de drop de loadout ocorrer numa partida. Levando, assim, com que o drop de loadout seja um uso mais tático de mid-late game do que um imediato power spike no começo do jogo. O que que é o power spike? O power spike é um grande aumento repentino no seu poder de ataque. Não sei o que eu penso disso aqui. Eu acho legal do ponto de vista tático que você tenha que se virar um pouco mais, né? Nos minutos principais com as armas do chão. Muito mais do que você simplesmente ruxar dinheiro loucamente para comprar o seu loadout porque o inimigo vai ter loadout e você não vai ter, né? Essa disparidade, ela não vai ser tão visível mais. Inclusive, vai causar uma situação que é até interessante em termos de jogo. Que é, após o drop de loadout, dependendo de como tiver o ghost e outros perks dentro de caldeira, vai ocorrer uma incursão. A galera vai em direção à loja praticamente todos ao mesmo tempo. Então vai ter muita situação de trap, muita situação de encontro nas proximidades das lojas. E pra finalizar, tá falando aqui que juntamente com esses nerfs, vários equipamentos táticos e letais vão sofrer buffs, tá? A maioria dos equipamentos letais vai causar mais dano e tava precisando. Enquanto a granada fotográfica também terá o seu raio aumentado, tá? Tomara que tenha bastante. Essa granada fotográfica é bem legal, né? E ela praticamente nunca é utilizada. Tomara que seja um raio bem abusivo. Tomara que seja delicioso desse jeito. O estimulante agora vai aplicar também uma leve aumentadinha na sua velocidade de movimento. E a decoy grenade, que é a granada de distração, também atirará balas de borracha. Que darão dano suficiente pra incomodar os inimigos. Então não será um dano letal, será um dano pra, tipo, ficar causando a sua tela vermelha e causando ali hitmark só pra encher o saco mesmo, né? Então gostei muito dessas mudanças. A questão do loadout... Cara, quem gosta de rushar o jogo? Quem é o Zekiozinho que cai na partida e quer simplesmente matar, matar, matar? Sei lá, pega o seu loadout o mais rápido possível e ir pra cima de gente que tá com arma branca? Vai achar ruim, mas, taticamente, no jogo eu acho bem interessante. Sobretudo pensando em esportes, nas competições, né? O jogo vai ser mais cadenciado e vai ser um pouco mais balanceado e menos dependente de sorte. Porque todo mundo vai poder ter acesso a pelo menos um loadout antes de correr pra loja. Aquela coisa de, tipo assim, poxa, não tô conseguindo pegar meu loadout em partida nenhuma. Eu acho que vai ser um pouco minimizado, né? Ainda mais se eles fizerem a cortesia de não derrubar mais as caixas todas juntas. Se eles derem de lambuja, né, pra galera, a caixa um pouco mais afastada de um squad aqui, de outro squad ali, pra que não haja esse enfrentamento, já que na loja vai haver um enfrentamento, né? Ou se eles mantiverem também do jeito que tá, tá bom, tá interessante. Mas o que eu quero trazer é que de todas as mudanças que foram anunciadas aqui, apenas essa da granadinha do loadout, né, do marcador de equipamento, foi a única mudança que me trouxe algum tipo de estranheza. Aproveitando esse vídeo, temos mais novidades. Agora, quando você volta do Gulag, você mantém o equipamento que você usou no Gulag, beleza? Se você fez um Gulag ali com STG-44, você volta pro jogo não de mãos nuas, mas já com um rifle de assalto equipado pra você poder meter bala nos outros, beleza? Mudanças da máscara de gás, finalmente! Agora as máscaras de gás não vão interromper tantas ações quanto interrompiam antes. E nós temos também canisters, né, que são ali, o quê? Os recipientes de gás, né, como se fossem aqueles tanques de oxigênio que o mergulhador usa. Nós temos esses canisters agora de gás noxios, né, e que você pode usar pra liberar os gases da Safe Zone, né, os gases que fazem ali o contorno do War Zone, dentro de áreas pequenas. Pode ser pra desentocar um camper, por exemplo, dentro de uma casinha. Águas rasas. Agora, nós teremos também algumas localidades com águas rasas, como a Lagoa. Isso vai tornar as pegadas dos oponentes mais difíceis de ver, se você tiver com o perk, né, de tracker, ou seja, o rastreador equipado. Se você passar dentro da água, as suas pegadas vão sumir. Ok, faz sentido. E agora, se você também agacha ou deita dentro da água, tá, você ganha temporariamente os efeitos do perk cold-blooded, né, que é o sangue frio. Faz sentido. E agora também, finalmente, se você atirar armas de fogo, né, na localidade de água, ela vai fazer um splash, né, vai subir um vapor, uma fumaça que oferece ali possibilidades pra quem tá atravessando, né, pra criar um certo cover. Interessante. E nós temos novos contratos e eventos públicos, tá? Contrato de supply drop, ou seja, de chamada de equipamento. O contrato big game bounty. E eventos públicos de restock, né, que é recuperar as suas munições, provavelmente também as suas granadas. E também evento de ressurgência, né, do rebirth, vão entrar em caldeira. Os eventos públicos se referem, provavelmente, àqueles eventos que acontecem no meio da partida, né, que são ali o evento dos helicópteros de suprimentos, o evento de fuga iminente e outros. Deixe nos comentários o que é que vocês estão achando sobre essas mudanças aqui, se vocês estão empolgados ou não pra caldeira dia 8. Eu estarei em live o tempo inteiro jogando Cold Warzone nesse lançamento, trazendo todas as informações em vídeo pra vocês também, os melhores momentos. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Agora, todos os outros pontos já entendem o evangelho. Música Legenda por Sônia Ruberti